Muita atenção você que gosta de pegar BR, gosta de viajar. O capitão do Corpo de Bombeiros faz um alerta muito importante. Na verdade, são dicas de como evitar acidentes ocorridos durante a troca e calibragem de pneus. Matéria na tela. No início deste mês, um borracheiro de 49 anos, identificado como Avelino, perdeu a vida enquanto realizava a troca de um pneu de um caminhão para um cliente em Espigão do Oeste, Rondônia. O acidente ocorreu em uma borracharia. No local, haviam outras pessoas, mas apenas Avelino foi atingido pelo impacto da explosão. Ele foi arremessado para trás e morreu no local com o rosto desfigurado, tendo perdido massa encefálica. Devido a este acidente, nossa equipe de reportagem entrou em contato com o capitão do Corpo de Bombeiros, J. Anderson, que deu algumas dicas como esta. A calibragem é um cuidado necessário para garantir a qualidade e a conservação dos pneus, além de garantir a segurança do motorista e passageiro. Fazer a calibragem de pneus é uma tarefa indispensável. Com ela, você pode diminuir tanto o desgaste do conjunto quanto os riscos de acidentes. Porém, é preciso entender que cada pneu possui uma calibragem própria, sendo necessário que você, motorista, saiba como realizar esse procedimento para o seu tipo de pneu. É importante que seja um profissional qualificado, que tenha o conhecimento, que use os equipamentos de proteção individuais adequados e que nunca extrapole as pressões de calibração que o fabricante determinou. O correto é sempre checar o manual do veículo. Ele é uma excelente fonte de informação sobre o seu carro. Nele, você provavelmente vai encontrar a quantidade de PSI, pressão de calibragem, indicada para cada situação. O manual do fabricante daquele pneu, daquele automóvel, daquele veículo, o próprio manual do veículo também, ele vai designar ali quanto que deve ser utilizado em cada pneu, dianteiro, traseiro. Então, o próprio manual do veículo, se seguir o manual e os pneus adequados para cada veículo, ele vai trazer ali a calibragem adequada. Por exemplo, um veículo de passeio comum, geralmente entre 28 e 30 libras, né? Para pneus dianteiros e mais 30 libras para pneu traseiro. Para caminhões aí, cada caminhão já vai seguir ali a sua orientação conforme o manual e a carga que ele suporta. Enfim, é uma coisa bem técnica, bem específica. Se acontecer algum acidente, pode estar acionando o corpo de bombeiros, né? Lembrando que esse tipo de acidente geralmente causa algum trauma na vítima. Então, quem estiver perto, é bom não manusear para evitar qualquer tipo de... Que qualquer tipo de ação ali prejudique a coluna cervical da vítima. Então, não manuseie. Tente acomodar sem estar manuseando a vítima, principalmente na região da cervical. E ligue para o corpo de bombeiros através do 9-3 que os profissionais, nossos militares, vão estar lá para fazer o atendimento da forma correta. É isso, né? Eu acho que se a gente não sabe, se a gente tem dúvida, é melhor deixar com quem sabe. Esse vídeo que estava rolando enquanto o bombeiro estava falando, é impressionante, né? É impressionante a explosão ali na hora que ele está calibrando o pneu. Gente, e o perigo disso? E o perigo, né? Isso vale para todo mundo. Olha só! É impressionante esse vídeo. Eu já tinha visto através das redes sociais, né? Olha lá, ele coloca o pneu, vai lá e tal. O outro sai, né? Fica só o rapaz ali, né? Olha lá, ele colocando o pneu e tudo mais. E de repente, cara, é impressionante esse vídeo. É impressionante. Por isso que é bom a gente deixar com o profissional, com quem sabe e tudo mais. E lógico, até os profissionais, no caso desse daí, que é um rapaz que trabalhava na mecânica, aconteceu isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Colocar ali a calibragem correta. Enfim, porque imagina se isso acontece com você? Que loucura! Perigoso, né?